Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vim falar com vocês sobre as novas fotos de perfil aqui do Roblox Como essa aí que eu estou usando, gente, da My Melody, que ficou uma gracinha E eu vou estar ensinando a vocês aqui como vocês podem fazer também Então vamos lá, gente, no Roblox de vocês, vocês vão pesquisar por esse user aqui, gente Vou deixar aí nos comentários pra vocês olharem direitinho, tá bom? Ó, esse aqui é o perfil dela, tá bom? Vocês vão botar aqui pra poder ver o perfil completo E vai entrar nesse grupo aqui, ó, que é o grupinho dela Aqui vai ter a loja, que são as roupas que ela vende E todas essas roupinhas aqui que no início tá escrito PFP, gente São as roupas que tem como você usar pra poder mudar a foto de perfil Então no caso, gente, eu vou escolher essa aqui da My Melody E onde que fica essa foto de perfil? A foto, gente, ela fica no pezinho, vocês estão vendo que é uma roupa normal Mas na pontinha do pé, se você virar aqui, gente, você consegue ver que tem uma foto bem pequenininha E você consegue fazer isso com qualquer foto, basicamente Até mesmo você pode fazer a sua roupa e enviar aqui pro Roblox e fazer dessa forma Então eu vou comprar essa aqui, já vou colocar aqui pra usar E vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso aqui Agora vocês vão colocar pra poder editar a imagem de perfil E pra isso, vocês também vão precisar desse emoji aqui, que é o talento gelado da Tommy Esse emoji, ele vem de graça, tá bom, gente? Então você consegue pesquisar direitinho como faz pra pegar Então vocês conseguem ver, ó, que fica ali no pezinho E aí quando você clica em próximo, é só você tá ajeitando aqui, gente, ó Ajustando a foto de perfil Talvez você tenha que ter algumas outras tentativas, tá bom, gente? Mas uma hora você consegue, ó E é assim que fica no perfil, ficou com uma gracinha Eu testei também com outra, gente, essa aqui é da My Melody, né? Depois eu testei com essa aqui da Hello Kitty E é a mesma coisa, depois de comprar você vai ajeitá-la aqui no seu pé E também na foto de perfil E fica assim, gente, fica realmente uma gracinha Então não se esqueça de comentar aí o que você achou desse vídeo, gente O que você achou dessa nova função aqui Que dá pra gente tá fazendo aqui no Roblox, gente Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau